Martina Big é uma modelo alemã famosa por suas numerosas modificações corporais. Ela também é conhecida por ter um dos maiores implantes mamários do mundo e ter mudado a cor de sua pele de branca para negra. Atualmente, usa o maior número de sutiã que pode encontrar, e está mudando a cor de sua pele com a ajuda de injeções de bronzeamento. Inicialmente, Martina trabalhou como comissária de bordo junto com seu namorado Michael, que era piloto. Ela amava seu trabalho, mas ainda sentia necessidade de realizar um de seus maiores sonhos, ter implantes mamários grandes. Depois de realizar seu desejo, ela largou o emprego e se tornou modelo. Martina já realizou 24 procedimentos e não pretende parar de transformar seu corpo. Recentemente, ela mudou a cor da pele com injeções de bronzeado e quer deixar o nariz mais largo. Ela era assim antes de mudar a cor da pele. A mulher afirma que nasceu branca, mas quer ser negra. Agora, Martina diz que ela é uma verdadeira mulher africana depois de ser batizada com um novo nome, Malaika Kubwa, que na língua local Swahili significa anjo grande. Durante sua visita a Los Angeles, Martina disse. A última vez que visitei a cidade, eu tinha cabelo loiro e pele branca, e agora sou uma mulher negra com cabelo africano. Além disso, ela visitou a África para aprender sobre as culturas e tradições africanas. Martina Big considera sua mudança de raça um sucesso.